E aí, Sete? Tipo ao net, ladrão. Ensinando inglês, ladrão. Tamo desbravando o modo, ladrão. Vamo comer os europeias agora, as gregas. Aê, Sete, quem falou que nós era burro, ladrão? Hi, my name is Lé. Bodaca e biome no seu cu, novinha. Versão brasileira, Herbert Richards. Vamo ensinar língua pras pepecas analfabetas. Vamo ensinar inglês pras bucetas analfabetas. Open the tcheca, vai. Open the tcheca, vai. Open the tcheca. Vamo ensinar inglês pras bucetas analfabetas. Vamo ensinar inglês pras pepecas analfabetas. Vai, Open the tcheca, vai. Open the tcheca. Vai. Open the tcheca. Oi, oi, oi. I love you, choco. Tão senta no peru, I love you, choco. Tão senta no peru, I, I, I. Excuse me, excuse me, excuse me, novinha. Vai tchaca-tchaca com os mano, novinha. I, I, I. Vai tchaca-tchaca, I, excuse me. Você não tá entendendo o que eu tô falando? One, two, three, sentando. Four, six, seven, sentando. Seven, hey, daddy. Eu vou sentar o resto, é, fudeu. Ai, one, two, three, sentando. Four, six, seven, sentando. E o resto você procura lá com o, como é o nome? Wizard. Já que é pra falar inglês, vai me ensinar pras vagabunda. Vem de big, bonda. Vem de big, big, bonda. Vem de big, bonda. Vem de big, big, bonda. Vem, vem, vem de big, big, song. Vai tomar piroca, vai, vai tomar piroca, good show. Vai tomar piroca, vai, vai tomar piroca, good show. Ei Justin, colou na favela, veio pro Brasil, colou na favela, fez uma música com nós Ele falou, é ladrão, como tá doido Ele falou, como é que eu falo com as novinha aqui? O Justin falou, como é que eu falo com as novinha aqui no Brasil, ladrão? Falei, mano Justin Só tem uma maneira de tu chamar as cadelas, vai Open techeca, open techeca Só tem uma maneira de tu chamar as cadelas, vai Open techeca, open techeca Aprende Justin Episcila é verdade É o R7 da Vervente